Os homens, na verdade, foram vítimas de uma tentativa de homicídio lá na cidade de Ponte Nova e a história rapidamente era o seguinte, um homem tinha acabado de sair da prisão e ele chamou um mototaxista para levar ele para um outro lugar. Nesse momento, ele começou a ser perseguido, ou melhor, os dois começaram a ser perseguidos por um carro preto e em um determinado momento o homem abriu fogo e atingiu os dois nas costas. Esse mototaxista, inclusive, ficou ferido gravemente. Os dois foram levados para uma unidade hospitalar e a polícia militar segue nas buscas na tentativa de localizar quem que seriam esses suspeitos por esse crime e essa é a segunda vez que esse homem escapa aí de um homicídio porque ele já tinha sido solto da penitenciária em abril e também foi vítima de uma tentativa de homicídio e, novamente, ontem, a mesma coisa. Então, uma correção aí na informação, eu falei que dois homens foram presos? Não, dois homens foram baleados e a polícia ainda está na busca pelos suspeitos lá em Ponte Nova. Muito obrigada, Vívia.